Pela primeira vez vocês vão ver, eu acho que eu sacanei alguém aqui nesse jogo, pera aí, ô que raiva mano, esses caras que ficam ali em cima, pelo amor de Deus, olha aí ó, não mano, não mano, ah mano, por que mano, ah mano. 3, 2, 1, fala galera, beleza? Alphys aqui trazendo para vocês mais um videozinho de Fall Guys aqui, na expectativa de tentar vencer, porque olha, esses últimos vídeos que eu tô postando eu não tô ganhando nada mano, não tô ganhando nada, só a derrota que eu tô ganhando, é a única coisa que eu tô ganhando aqui, e também os inscritos, eu tô ganhando inscritos, que tal você também me dar essa vitória, hein? Você pode apertar o botãozinho antes de se inscrever, apertar o sininho, deixar o like, é legal, já que eu não tô ganhando, é a única coisa que dá pra ganhar e pedir, né? Né? Ajuda aí, na humildade, na humildade, por favor, até consegui passar aqui ó, por favor, me ajuda aí. Beleza, vamos lá, já tenho decorado aqui ó, uva e banana, uva e banana, uva e banana. Quer ver? Vamos ver o que vai cair ali, fica vendo. Beleza, deu uva, então a gente tá aqui no lugar certo, uvinha. Oi, oi, oi. Ixi, um já caiu, como assim cara? Meu Deus. Beleza, melancia, uva, cereja, é isso aí, melancia, opa, melancia, uva, cereja e o outro ali o que? Melancia, manga. Cereja, vamos para a cereja, tá aqui a cerezinha para nós. Beleza, estamos aqui tranquilos na paz. Próximo. Laranja, manga, cereja. Laranja, melancia, banana. Laranja, melancia, banana. Laranja, melancia, manga, cereja. É aqui. É aqui. Beleza. É, muita concentração esse mapa, exige muito conhecimento. Beleza, galerinha, beleza, vamos lá, vamos ver aqui se eu consigo passar, vamos lá. Ah, não, pelo jeito não. Eu não tô conseguindo mais pegar essa talha aí. É, consegui. Ah, só fui falar. Vai, macaquinho, vamos lá, vai. Beleza, passa aqui. Agora a gente passa aqui. Vem aqui rapidinho. Olha só, olha só. Espera, nossa vez. Ih, já se lascou. Beleza, passamos. Passamos aqui no método ninja. Vem aqui agora. Sobe aqui. Beleza. Vem aqui. Beleza. Continua, continua, continua. Passamos aqui. Agora a gente vem. Pega aqui. Ah, mano. Pelo amor de Deus, mano. Sai do bagulho amarelo, mano. Mano, na moral. Tomara que os caras lancem logo uma arma aqui nesse jogo, mano. Vou dar tiro em todo mundo que cai nessa parte amarela. Eu vou passar. Trouxinha. Trouxinha. Quer saber? Vem, você passa, você passa. O cara ali não vai passar. Melhor ainda. Eu vou ferrar ele lá em cima, galera. Vocês vão ver. Fica vendo aí o que que é ter maldade no coração. Olha o que eu vou fazer com esse cara. Espera aí. Deixa ele chegar. É o que tem a roupa de robozinho, né? Beleza. Pela primeira vez vocês vão ver. Eu acho que eu sacanear alguém aqui nesse jogo. Espera aí. Pô, que raiva, mano. Esses caras que ficam ali em cima. Pelo amor de Deus. Olha aí, ó. Não, mano. Não, mano. Ah, mano. Por quê, mano? Ah, mano. Maravilha. Futebol aqui. Meu Deus do céu. Pouca gente pra futebol, hein? Pouca gente. Seis pessoas? Hum, vai dar ruim. Vai dar muito ruim. Vai, vamos lá. A gente tem que ganhar do amarelo. Amarelo sempre perde. Essa é a filosofia do Fall Guys. Pô, mano. O azul já tá perdendo, cara. Ah, não. Não é hoje não, viu? Não é hoje não, mano. Não é possível. Beleza. Passa aqui. Vai, vai. Joga ali. Joga. Pô, mano. Para de me empurrar o ovo do caramba. Mano do céu, cara. Eu odeio esse ovo, mano. Pontesgrila. Cadê outra bola? Faz o gol lá. Deixa que eu pego aqui. Deixa que eu pego. É. É, é, é. Beleza. Passamos. Ai, não. Beleza. Passamos. Deu drible em todo mundo. Ai, meu Deus. Olha aí. Olha lá. Ai, não. Nossa, não. Não. O que tá acontecendo? Eu não tô conseguindo ver. Aí, beleza. Só empurra. Só empurra. Só empurra. Joga aqui, ó. Vem pelo canto. Vem pelo canto. Não, mano. Você empurrou muito cedo. Você foi afobado. Você não deveria ter feito isso. Você foi... Nossa. Passa aqui. Beleza. Vai. Ferra eles aí, mano. Ferra eles. Eita, nós. Olha aí. Eita, nós. É, um empurra, empurra aqui. Olha. Meu Deus do céu. Nossa. Tomei um headshot pra bola. Pega aqui. Vai, time azul. A gente tem que reagir. Um empate aí, pô. O que vocês estão esperando? Milagre? Beleza. Joga, 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 joga. Pega aqui. Vai. Não, não, time. Time azul. Time azul. Ajuda aqui, time azul. Porra. Beleza. Agora vai, agora vai, agora vai. Joga ali. Beleza, time azul. É isso que eu tava querendo, pô. Caramba. Um empate, cara. Beleza. Agora a gente faz aqui outro gol. Nossa. Pega aí, time azul. Meu Deus, time azul. Passa aqui. Vem, 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 vem. Beleza. Beleza. Vem aqui. Vai. Passa, 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 passa. Nossa. Não, 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 time azul. Time azul. Ô, time azul. Meu Deus. Pera aí. Na moral. Pera. Nossa, time azul. Não, pera aí. Deixa eu tentar fazer esse gol aqui, porque senão ferrou. Vai, 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 vai. Mas, nossa, time azul. A gente vai perder. A gente vai perder. Empata, time azul. Pelo amor de Deus, time azul. Putzgrila, mano. Ah, na moral, mano. Não é hoje não, cara. Não é hoje meu dia. Ah, na moral. Se você curtiu, se inscreve aí. Se você não curtiu, se inscreve também. Porque aí você me ajuda, né? Deixa o like também. Dá deslike não. Like. É like. Eu falei L-I-K-E. Like. Ou se quiser traduzir L-A-I-Q-U-E. Like. Beleza? Valeu. Até mais e fui.